Bom dia, e aí como é que tá? Chegou as tintas, né? Não tinha lá em Serra, tive que pegar em Triunfo essas tintas E outra, novidade para os seguidores, né? Não vamos revelar as cores da tinta Surpresa, né? É surpresa Então o que? O que acontece? As cores da tinta saiu de que? Dos comentários Não foi? Foi sim que eu olhei lá e olhei Vi mesmo a sugestão do pessoal, né? Você vai olhando assim, botando, né? Aí aquilo ali ajudou a gente a escolher Com certeza Com certeza Deu tudo certo Mas vamos olhar aí o que é que... Toma aqui Vou desligar a bomba Bota lá essas coisas aqui, ó Toma Essas coisas aí Trouxe umas coisas para os meninos aqui também Ó, galerinha, bolachinha para vocês, ó Vocês querem ou não? Ó Pega, papai Vai desligar a bomba, é? Vai desligar a bomba, é? Vai desligar a bomba, é? Eita, menina Agora... Tá melhorando, né? Tem que ir lá desligar e assim vai É Tá melhorando, desligar e assim vai É Não vou mostrar as cores da tinta, não Que seja Novidades para as pessoas É Para as pessoas que nos assistem O pessoal do Canal Reforma aqui É muito linda Isso é você É muito linda O menino tá aí, o fedeiro? Tá É show, papai É show, papai Vamos pegar a bolacha Eu vou levar aqueles canos aí Aquele cano grosso Eu vou sair Vamos entrando Como é que tá? Primeira Tá bom demais Giovana Melhorou? Melhorou? A pia? Ficou bom? Ficou ótima E ela é São Paulina, né? Aham Tu torce, é? Sim, em fato, você trazer a chaminé, né? Quando trouxe a chaminé, não Ele tem que ter a medida aí, né? Vou pedir para ele medir aí Aí, ó Prontinho aqui Eu vou pedir para ele medir a chaminé aí Para trazer aí Não é, menino? Olha só Ele tá correndo meu ali Ele deixou o buraco ali da chaminé Eu vou Eu acho que aí Eu acho que dois metros dá Dois metros Sim, senhor O nome dele? Do meu dele? Ô, Buscapé Ô, Buscapé E aí? E aí, tá bom? Buscapé Ô, Buscapé Ô, Buscapé Ô, Pomaga Olha Deixa eu dizer a tu É... Tu tem como medir aqui essa chaminé? Eu acho que dois metros dá, não dá? Uma chaminé de dois metros Creio que dê, né? Tu terminou teu serviço aí hoje? Hã? Tua parte tu terminou hoje, né? Tua parte tu terminou hoje, né? Assim, só que ele vai querer Ele quer que eu ajude o menino também a pintar, né? Para andar mais rápido Hã? Mas aí é Aí é outra coisa, né? É Então no caso assim A sua parte de alvenaria já acabou hoje, né? Exatamente No caso Aí eu queria que tu botasse um cimento aí naquele canto ali, ó Lá na frente daquele canto ali e tu bota um cimento lá Certo? É, melhorou muito, né? É, melhorou muito, né? Nossa, já deu uma diferença imensa Melhorou muito Vai ali Vamos ali para dentro ali Para nós sair do sol Foi? 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 Dois metros, né? Pronto Não, fica aqui mesmo Fica aí mesmo que tá bom Certo Ó, vamos agradecer, né? Vamos Essa pessoa não quer sair identificada Ela é de Peruíbe Ela mandou duzentos reais E mandar os parabéns A pessoa pediu para mandar uns parabéns, né? Uns parabéns para Deixa eu ver aqui o nome Para Maria Aparecida de Juazeiro Então um abraço aí para vocês Se sinta abraçada pelo Canal Reforma aqui E por todos nós Um feliz aniversário Grupo de Caridade entre Amigos dos Estados Unidos Mandou duzentos e cinquenta reais Certo? Certo Agradecer ao pessoal Obrigada Nossa, dos Estados Unidos de novo Nossa, é tanta gente Eu fico tentando assimilar o nome Muito obrigada, minha gente Obrigada de coração Essa ajuda Toda ajuda é bem-vinda, tá? O nosso sonho aqui está se tornando realidade Eu só tenho a agradecer a Deus Se... É como eu disse ao Cléo Sempre que dissesse hoje Só vai parar nisso aqui Eu já estava feliz demais Eu nunca nem tive Né? Isso aqui O que eu estou tendo aqui para mim Já está sendo uma benção É verdade E eu só tenho a agradecer a todos vocês Que Deus abençoe muito Multiplique de paz, saúde, felicidade A todos vocês que estão ajudando a gente aqui E outra É muito bom É... Teve a doação também de setenta reais Que é de sua prima Como é o nome dela? Irailde Irailde, né? É... Pronto, setenta reais Eu não notei aqui não Mas eu estou lembrando aqui agora E a gente vai passar para a pauta Certo? Então, pessoal, muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E logo, logo O pessoal vai começar a pintura hoje ou amanhã? É... Eu acredito que é hoje Pronto, vai começar a pintura E eu vou estar vindo acompanhar aqui Essa pintura Para ver E mostrar para vocês passo a passo Para manter vocês informados Certo? Eu gostaria de pedir só uma coisinha bem básica É... Se... Assim, vocês que estão aí do outro lado Muitas vezes eu vejo os comentários Que o pessoal fala assim Ah, eu não posso ajudar E tal Eu sei Muitas pessoas não tem a condição, né? Mas eu gostaria de pedir assim Se vocês pudessem ajudar assim Compartilhar É... Curtir Assistir os vídeos, né? Vai lá na playlist do Clebson Lá olha os vídeos Porque tem outras famílias que precisam, hein? E quanto mais, assim A... O pessoal assistir E divulgar o canal Melhor vai ser Não é porque eu estou fazendo a minha Porque mesmo quando a minha acabar Tem os outros também O trabalho não para, né? Não para E quanto mais divulgar Mais ajuda vai vir Para quem está precisando, né? Então se puder É uma forma de ajudar também Perfeitamente É muito bom fazer isso E até bom você falar assim Eu já também Eu também já tinha em alguns vídeos Eu... 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 Eu venho falando, né? Uhum... Porque... Esse mês... Caiu muito a ajudação Caiu muito, muito mesmo E foi E um aí... Continuando assim... Eu vou ter que diminuir gasto Diminuir gasto que eu digo é o quê? É reduzir o número de pessoas ajudadas É reduzir a andância É verdade Que é gasolina Eu vou andar menos Entendeu? É verdade Mas quanto mais a gente tem condição Mais a gente ajuda as pessoas Mais... A gente corre atrás, né? Porque... Você vê, né? Dá quantos quilômetros Serra Talha daqui? 70 quilômetros 70 quilômetros Dá mais ou menos isso aí? Dá Para ir e vir, né? Pra cá é 30... 30, 31 quilômetros Não Eu acho que... Para vir... Para ir e vir Não, acho que não dá 70 não Dá Dá? Dá não Dá não Porque daqui Em Nazaré não dá 60 Então tem... Pera aí 40... Aí Então no caso... Vamos botar 80 quilômetros Para ir e vir, né? Eu estou doido Então para você ver 80 quilômetros para ir e vir Vamos que eu dê 2, 3, 4, 5 viagens na semana aqui Pronto É gasto Tudo é gasto E um assim... E se não ter visualizações Não tem renda o canal Exato Não tem como eu fazer essas andanças Então... Eu peço a vocês, todo mundo Encarecidamente de outra Não sou eu que estou Que sentiu o baque, não Muitos YouTube sentiram o baque Muitos YouTube Muitos YouTube Mas é... Eu deixo aqui o meu mesmo Eu coloco lá a playlist E deixo rolando Sabe? Você deixa rolando a playlist Às vezes você não está Toda hora em cima Porque todo mundo tem ocupação Mas... Às vezes você deixa a playlist rolando Ali ajuda Ou dá um like É... Ou compartilha, né? Tudo é uma forma de ajudar Para os amigos, né? Para a família, né? É... Porque é um canal de utilidade Quantas pessoas assistem canal aí Que não... Não ajuda ninguém, né? E é os que... Os que mais tem... Para você ver Os que mais tem visualização É os que não faz nada por ninguém Exatamente Parece que você vê É uma coisa impressionante É... É impressionante ver isso aí Muitas vezes assim As pessoas falam É... Você é mal agradecido Vamos supor, né? Você é mal agradecido Como eu sou mal agradecido? É... Tantas pessoas Com bom coração Com boa vontade Né? É verdade É verdade E tem pessoas que não ajudam ninguém São as que mais... É... É... Tem mais... É o canal mais crédito Perfeitamente As vezes é coisa de ostentação Coisa... Cada um tem seu gosto Besteira, né? Besteira, né? Mas... Vamos dizer assim Que se você for falar assim Vamos usar a internet de um modo proveitoso O YouTube de um modo proveitoso É muito melhor você assistir um vídeo De ajuda humanitária Do que um vídeo... Sei lá... Não vou comentar, né? Olha, eu vou te dizer Só que eu sei Só que eu sei Depois que eu abri esse canal Depois que eu comecei a ajudar as pessoas através do canal Porque antes do canal eu já ajudava Em off, né? Uhum... Então o que? Já... Muitos canais aqui da região E outras pessoas que abriram canais Pra fazer esse tipo de ajuda que eu faço Esse tipo de coisa que eu faço Tá vendo aí Então o que? O Canal Reforma aqui não é um canal simples É um canal de bênção É um canal que traz alegria Que traz felicidade Para as pessoas Que traz a esperança É verdade Você vê Dona Luz Neto Ele olhou pra mim e disse Eu tava entregue já Eu tava entregue Foi mesmo, Dona Luz Neto Depois que você começou a andar aqui em casa Eu tô outra pessoa Eu tô com mais vontade de viver Não fala não Que eu também tô, filho Olha isso aí Eu também tava Eu diga a você Isso aí... Eu ouvi sair da boca de uma pessoa É triste Não Eu diga a você É bem... Aí é que você entende Você entende assim O tamanho do impacto Da responsabilidade do seu trabalho Perfeitamente Porque às vezes acho que nem você Às vezes tem tanta noção Só tem mais quando chega alguém e fala Nossa, bate aquilo em você Nossa, que coisa importante É desse jeito Desse jeito E olha que você fazendo Outras pessoas passaram a fazer Então quer dizer Você tá gerando Você tem... Você tem noção Noção Do que é uma pessoa Você chegar pra aquela pessoa ali Começar a ajudar ela A dizer Eu comi uma vez por dia Meu pai até É... Eu imagino Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é Você chegar de manhã e seu filho Mãe, eu queria um pão E você não tem pra dar? Isso aí eu tenho Tu tá vendo aí? Mas você tá vendo? É É bem complicado É bem complicado Tá certo que a gente não vai ajudar a vida Todas aquelas pessoas A gente vai Ajuda no que a gente pode Exato Dá uma força Dá um levante Levanta aquela pessoa Levanta o astral daquela pessoa É Pra ela poder seguir em frente É verdade Pra ela poder É... Seguir o caminho dela Com muita fé em Deus Tem mais ano, né? Mais ano Assim, a minha casa tá Ainda não tá terminada Vamos dizer assim Mas só você Só eu e Deus Sei o quanto isso pra mim já foi importante Porque eu tava A gente fica É... Fede, de certa forma Fica descrente de muita coisa Não que a gente perca a fé Mas a gente começa a pensar Ah, isso nunca vai acontecer, né? A gente fica meio pra baixo Com a autoestima baixa, né? É verdade E conforme vai vendo as coisas andando Vai vendo que vai dando certo A gente sente até o amor de Deus E aquilo ali vai renovando a nossa força Eu me sinto assim hoje Eu me sinto assim Mas eu assisto os vídeos dos outros Como aquela senhorinha lá da Serra do Arapuá, né? É... Eu choro Chorei, porque às vezes assim É... Cada um tem sua dificuldade A minha é uma Mas eu vejo que tem pessoas também Que estão em situação às vezes até pior, né? É... Isso não impede que eu sinta Por eu estar vendo Eu sinto Mas só que tem poucas pessoas Hoje O... O... O nosso povo, né? Eles estão voltados só pra coisas úteis É... Então é a minoria que gosta de coisa boa Que gosta de ver... É... Coisas boas na internet Exato Então... É a vida A gente tem que seguir em frente E o que? E plantar sempre o bem E mostrar aos seus filhos O que é bom O que é ruim É... Olha, filho Você tá assistindo isso aqui Mas isso aqui não te agrega a nada Exato Isso aqui não te ajuda a nada É o que eu digo a minha filha direto Entendeu? Você tem que assistir isso, isso e isso Isso é o que vai te ajudar no teu futuro É... Que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor Entendeu? É... Assim com os meus também Perfeitamente Tem que estar sempre... É igual eu chego lá em casa Tá assistindo um desenho Que não é adequado pra aquelas crianças Não assiste isso não Bota isso, isso e isso É... Entendeu? Então você tá ali pra orientar E mais na frente ele vai dizer Eita... Minha mãe me ensinou isso e isso Meu pai me ensinou isso e isso E dá graças a Deus, né? Perfeitamente É porque você... A gente é quem gera a sociedade Porque o que eu sou hoje Eu... Tive uma criação É... Quando eu ia pra um caminho Mãe não vai, esse caminho não é certo Vai pra aqui E eu tinha que ir por o que ela tava mandando É... Até pelo respeito que eu tinha por ela E tenho, né? Então hoje a gente se torna o que a gente somos hoje Através dos pais e da mãe da pessoa Da criação da gente Da criação Nossa... Isso aí eu faço o maior papo É... Tem que ser, né? E sempre eu tô assim Pregando coisas boas nos vídeos É... Mostrando um lado bom da vida É... As ajudas que a gente faz Que é muito gratificante Ver as pessoas felizes Isso é muito maravilhoso É muito bom E é uma coisa que faz bem Pra quem recebe Pra você que tá fazendo Perfeitamente Eu tenho certeza que isso também faz bem pra você Ó... Toma essa notinha aqui Foi as que a gente veio Essa notinha aqui, ó... Essa notinha aí de 50 reais É... Essa notinha aqui, ó... De mil... Ó... Só as tintas aqui, pessoal Eu não vou cobrir aqui Pra eu não mostrar vocês o nome da tinta Sim... Só depois eu vou revelar Só assim... Quatro latinhas de tinta Certo? Uma latinha de tinta pra pintar os portão Umas vinte lixas Deu mil e trezentos reais Você tem noção do que é isso aí? É, cara Olha... É... Essa aqui é das compras Certo? Obrigada Essa aqui é do chuveiro Essa aqui é das compras que veio Certo? Que eu trouxe por menino Olha... É o seguinte... É... Priscila Essa mesma quantidade de tinta aí Essa mesma quantidade de tinta aí Que não é de hoje que eu venho fazendo em casa Uhum... Quando era antes da pandemia Sabe quanto eu comprava uma lá... É... Essa mesma quantidade de tinta aí? Sim Eu comprava pela metade do preço Eu acho que não chegava nem a oitocentos reais Eu imagino Entendeu? E hoje? Eu imagino até bloco nessas coisas Pra você ver Tá tudo caro demais Pra você ver Pessoal Que Deus abençoe vocês Logo, logo vamos ver a casa de piscina pronta Obrigada Com fé em Deus Na hora que tiver a pintura praticamente pronta A gente vai Vim com o menino dos vidros Medir os vidros Colocar a instalação E lhe entregar a casa pronta Certo? Colocar as tomadas E fiquem todos com Deus Obrigada a todos vocês Obrigada a todos vocês Aí fiquem com Deus Amém Obrigada